Vamos pra Tupi Paulista, demorou? Vamos pra Tupi Paulista pra gente conhecer essa história maravilhosa. Nós vamos até Tupi Paulista e essa é a história do Ronivaldo e a história da Vera. Olha só, na adolescência eles se encontraram e se apaixonaram. Essa paixão virou amor e eles começaram a namorar. Mas se engana quem pensa que a vida desse casal foi fácil. O surgimento de uma carta misteriosa atrapalhou essa relação e causou um mal entendido que durou 35 anos. Eu sei, eu sei, eu sei. Parece novela, mas não é. É vida real. Uma carta mudou pra sempre o destino de um casal. O Bem na Hora foi até Tupi Paulista, oeste do estado de São Paulo, pra contar a história de amor recheada de encontros e desencontros do Rony e da Vera. O romance na adolescência foi tão forte e verdadeiro que superou a separação de 35 anos. O porquê eles se separaram, eu conto daqui a pouco. Os dois se conheceram na adolescência. O Rony tinha 17 anos e a Vera 15. Foi tipo o amor à primeira vista durante uma partida de futebol. Parece estranho, mas não é. O Rony morava em Birigui e foi passar o fim de semana no bairro rural lá em Tupi Paulista, onde a Vera mora até hoje. Ele foi bater uma bolinha com os amigos. O então goleiro tomou vários gols e adivinha o motivo. Não conseguia tirar os olhos da Vera, que estava na torcida. Amor, você lembra quando nós estávamos lá no campo jogando bola? Você passava a calinha de atrás pra ficar olhando? E ao invés de olhar pra bola, eu ficava olhando pra vocês duas lá, só pra ver você passar? E os caras me xingando, olha pra bola, caramba! Olha pra bola, não olha pra Vera, não! O casal não tem fotos daquela época, mas eles lembram bem um do outro. Aí eu vi ela passando assim, por mim assim, foi amor à primeira vista. Não tenho, eu não tenho como expressar, falar o cu. Olhei e gostei. Mas a senhora também gostou dele, como viu? Gostei. Olhou assim, não tinha essa malícia, mas sabia que ele estava... Sabia que ele estava... Ele olhava pra mim, a gente sente, né? Quando a pessoa está olhando, a gente é atração, né? Apaixonado, o jovem Rony não pensou duas vezes. Pegou um ônibus em Birigui e percorreu 187 quilômetros até Tupi Paulista, pra pedir a amada em namoro. Cheguei lá, o pai dela estava na roça de arroz, a mãe mandou os meninos lá chamar. Aí eu falei, senhor Chico, eu gostei da Vera e vim pedir pra namorar com ela. Se o senhor aceita, porque se o senhor aceitar, eu vou pegar a minha roupa lá em Birigui e vou vir dar um jeito de morar pra cá, vamos servir isso aqui. Eles eram muito bons, muito bons demais. Falei assim, eu vou fazer o quê? Se você gostou dela, ela gostou de você, vamos ver pra dar certo, né? Tudo estava indo bem, mas todo enredo de história de amor precisa ter um drama. E com os dois não foi diferente. Depois de três anos, o Rony decidiu visitar a mãe dele em Birigui. Avisou a amada que iria e voltaria em breve, mas quis o destino pregar uma peça no casal. Um parente da Vera não queria que o Rony voltasse e fez até uma ameaça a ele. Eu cheguei na casa desse tardijão aí, que é primo da Vera, que era dono do bar, falei, eu vim despedir da Vera que eu vou ver minha mãe. Mas a segunda-feira eu volto, isso foi no fim de semana. Ele falou, você não vai voltar mais aqui não, porque eu não quero você mais aqui. E por que esse primo teve essa reação, você acha? Ah, eu acho que ele considerava a Vera como filha. Mesmo com receio, o Rony iria retornar para a amada e enfrentar os desafios do amor. Mas uma carta fez ele mudar de ideia. Na época em que a Vera e o Rony se conheceram, a comunicação era muito diferente. Não tinha celular, internet, redes sociais não existiam. A comunicação normalmente era feita por carta. E foi exatamente uma carta que mudou totalmente o destino do casal. Ao ler a mensagem escrita, veio a decepção. Quando eu recebi aquela carta, o chão veio na minha cara. Eu perdi o chão, quer dizer, né? Eu achei que aí tinha acabado tudo, era o fim de tudo. Mas... Ah, dizia que não era mais para mim voltar. Que ela mandava a minha roupa pelo correio, a roupa que ficou. E que não era mais para mim voltar, que não ia dar certo. Porque já tinha acontecido de eu ter ido embora, né? Mas quando eu li a carta mesmo falando, para mim, aí eu perdi a esperança. Eu contei a história para minha mãe. Minha mãe falou, filho, não vai. Vai que você vai lá, ele não faz nada que você, mas manda os outros fazerem. Aí eu mandei uma carta, explicando que tinha acontecido tudo, né? Eu já tinha falado para ela. E falei, ó, fala para o seu pai assim, assim, que eu não vou voltar mais. Eu chorei, mas chorei mesmo. Chorei, minha mãe me consolava. Mas a Vera garante que a carta não foi escrita por ela. Não foi eu que escrevi. Escreveram no meu lugar. E você soube disso depois que você se encontrou? É, depois que ele encontrou, ele falou dessa carta. Mas eu não, então, no momento, eu não sabia dessa carta. Porque não era o seu desejo, né? Não, não era. Que coisa, hein, demorou? Que coisa, Zé, um erro de comunicação. Um erro de comunicação. Meu Deus, separar o casal tanto tempo assim, né? É, foi uma armadilha, na verdade. Que coisa, gente, impressionante. A Vera garante que ela não escreveu aquela carta. Ela disse que ela não escreveu aquela carta. Isso quer dizer que alguém que não queria ver os dois unidos, felizes, não só escreveu, como também tratou de fazer com que a carta chegasse até o Rony. E por causa disso, essa história de amor foi interrompida por 35 anos. Só depois desse tempo todo é que houve uma reaproximação. E é isso que a gente vai ver agora. Durante os 35 anos que ficaram separados, o Rony e a Vera tiveram outros relacionamentos e filhos. Mas o amor entre os dois estava enraizado e não tinha terminado. Separados dos seus relacionamentos e com uma mãozinha da internet, veio a reaproximação. O dia que eu não estou na Santa Casa, eu vou fazer faxina. Eram as três horas da tarde. Cheguei, ele tem no sofá para descansar um pouco. Veio no meio, esteja lá, pim. E aí, ele não tinha adicionado ainda. Oi, você lembra de mim? E aí, eu olhei lá o nome, falei assim, lembra o único nome Rony Waldo? Não existe esse nome, né? Eu nunca vi, pelo menos. Sim, lembro. Lembro de ser assim, nunca esqueci. Falei assim. Daí, quando eu comecei a conversar, pedi o WhatsApp, eu comecei a conversar com ela. Não tinha ainda chamado de vídeo e nem áudio ainda nessa época no WhatsApp. Era só escrever mesmo. Daí, eu comecei a escrever pelo WhatsApp. Aí, eu liguei para ela, falei, posso ligar para você? Ela falou, pode. Aí, eu liguei para ela, falei, você está solteira? Ela falou assim, eu estou, eu separei já faz 10 anos. Eu falei, se eu for para aí, você me aceita de volta? Ela falou, pode vir. Na hora que você quiser. Ah, moço. Na hora que eu vi aquela menininha de cabelo comprido, correndo, vestida, assim, até no joelho. Eu falei, ah, menina da fazenda. Ah, moço. Aí, abraço. Aí, eu dei aquele beijo que eu não tinha dado na fazenda, eu dei. Daí, chegou lá, eu falei, ela chegou no portão e ele tinha mandado mensagem, estava chegando no hospital, para a gente se encontrar lá. Eu falei, ponto de referência, vou morar pertinho no hospital, né? O ponto de referência, você vê na Santa Casa, que é o ponto de referência, é mais perto, você é. E, para mim, é mais perto também. Minha mãe e meu pai chegando lá. Eu falei, mãe, espera aí que eu já vou ali, já volto. Nem mandei minha mãe entrar pra dentro de casa. Eu falei, já vai, mas não sei, mas não vai, né? Daí, foi, ele chega, eu volto com ele. E eu nem sabia que ele ia estar aqui. Os dois estão juntos novamente há sete anos. Uma história de encontros e desencontros, que eles estão escrevendo agora os novos capítulos. É uma história que foi abençoada, né? Porque, você vê, a gente se conheceu. Acho que Deus falou assim, vou afastar vocês, pra futuramente vocês terem um relacionamento mais maduro, né? Tanto que nosso relacionamento é uma mil maravilhas, graças a Deus. A gente tem discussão, todo casal tem discussão. Não vou falar pra você que não tem, não. Mas eu e ela, não vou falar assim que são os únicos. Mas é dificilmente a gente brigar. A gente concorda em tudo. Vamos fazer isso? Vamos. Ela é o amor da minha vida, eu nunca esqueci ela. Nunca vou esquecer, nunca vou trair. E eu amo ela demais. Ela, a família dela, eu amo demais. É o meu esteio, a família dela e ela. Você entendeu? É coisa do passado, isso é coisa de 35 horas atrás. Não é coisa de sete dias, 35 horas, não. Não é coisa de antigamente. Gente! Você sabe como que eu fico com história de amor, né? Você calma, não vai chorar. Eu fico completamente emocionada. Eu sei que o Rony Valdo tá assistindo a gente, ele mandou mensagem falando que a Vera tá trabalhando hoje, mas eu vou mandar a matéria pra eles depois. Que bom, Rony, que bom, hein? Um abraço pra vocês, viu? Que história incrível. Parece coisa de novela mesmo, né, Demorou? Não parece? É uma história de novela. Tem até uma pessoa pra separar, né? Olha só. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? A pessoa que escreveu uma carta misteriosa até conseguiu separar o casal por um tempo. Mas no final, o que aconteceu? O amor falou mais alto. Então não existe nada mais forte do que o amor. E nesses 35 anos, o Rony e a Vera seguiram com as suas vidas. Mas o destino fez com que no final acontecesse um reencontro e a retomada daquele amor da adolescência, daquele amor gostoso, né, da adolescência. Eles sentem até o frio na barriga do primeiro encontro. Ah, com certeza. E eu tô impressionado com essa história. Por isso que eu digo, viu? Nunca desista do amor. Um dia ele acontece. Ok, Demorou? Ai, Zé, será? Renata. Eu tô aqui. Oi, Renata. Deixa eu esperar sentada. A minha amiga Renata tá aqui assistindo a gente hoje. Você acha que acontece isso com ela? Acontece, né, Rê? Acontece. Vai acontecer. Ora chega. Palmas pro Rony. Palmas pra Vera. Zé, eu tô esperando sentada. Você está esperando sentada.